Mesmo terminando tudo igual, no último jogo do Vila, teve um nome de destaque, João Paulo, meio de campo, foi muito bem falado. João, a que você deve essa sua boa fama do último jogo? O trabalho coletivo, foi um trabalho onde toda a equipe se empenhou ao máximo, onde nós damos o máximo que poderíamos ter dado nessa partida. Infelizmente não conseguimos o resultado, mas vem de um trabalho que meus colegas me ajudam e graças a Deus eu tive uma boa oportunidade de fazer uma boa partida. Agora você entrou forte nos adversários? É, porque a minha posição de origem é de primeiro volante, um volante de contenção e é um volante que tem que fazer um pouco de falta. Porque eu sou o primeiro que dá o combate, que faz a marcação. Infelizmente eu não vejo o terceiro cartão amarelo e não vou poder estar no jogo de quarta-feira. Um jogo contra um time de peso, mesmo do banco. O que você espera, o que você acha que vai acontecer com os seus colegas aí de jogo? Não, a gente vai torcer bastante, a gente se encontra ainda no G4, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, que é uma equipe qualificada, uma equipe de primeira divisão, que é o Cruzeiro, campeão brasileiro. Mas a gente vai respeitando o Cruzeiro, mas fazendo a nossa parte, a gente vai em busca do resultado positivo, sim. Mesmo diante do empate do último jogo, o Vila continua no G4, não tem chance de continuar, como fica a situação? A gente continua no G4, pelo critério de desempate, que está sendo o cartão vermelho, que a gente não tem, não teve expulsão no campeonato ainda. Nisso a gente está saindo na frente do América e a gente se encontra no G4 ainda. Obrigada. Letícia Barros para o Jornal Banqueta.